E um fato que eu tive quando estava saindo da universidade, eu me lembro que tinha um irmãozinho pregando lá no centro de São Paulo, num lugar chamado Praça do Patriarca, bem na parte de cima do viaduto do Chá, no final da rua direita. Eu tinha que passar ali, porque o meu ônibus ficava ali na Praça Ramos de Azevedo, bem em frente o MAP, ao lado do teatro famoso de São Paulo. Bom, eu quando vi aquela multidão, pensei que você sabe que na vida diária lá daquele lugar, existiam os camelôs. Eu pensei, deve ser um camelô, um desses que vendem na praça, que é muita gente. E na verdade, quando eu cheguei lá, eu vi que no meio da multidão, no meio da roda, havia um irmãozinho, eu conheci o irmãozinho, era simples. O paletó dele, meu Deus do céu. Ele estava na rua? Eu estava na rua e estava pregando, e estava uma roda de gente bem vestida, pelo menos a gente percebia pelos trajes bem recortados. E aí eu falei, camarada, o nosso irmão aí está pregando e eu estou aqui. Mas o senhor já era cristão nessa época? Já era cristão, já era crente. Já era crente já. A gente chamava de crente. Aí eu falei, poxa vida, como é que o nosso... Eu conheci esse irmãozinho de alguma saída de igreja. Porque eram pequenas as igrejas, não quer dizer, a igreja do Brás era grande. Mas eu me lembro que eu falei, eu conheci esse irmão, esse senhor que está pregando. E ele pregava sozinho. Eu falei, camarada, ele está fazendo a obra de Deus e eu estou aqui estudando. Aí foi quando... Aí aquela multidão que estava em volta dele, ele dizia, aprova, aprova. O que será que eles estão querendo que o rapaz prove? Aí o senhor bem vestido, imagino que fosse um daqueles médicos, que naquela era hora de almoço, meio-dia. Eu estava voltando da escola. E eu fiquei meio assim, encucado, né? Falei, esse rapaz está pregando. E os intelectuais que estavam descendo para o almoço, estavam querendo zombar dele. E esse irmão, esse senhor, que era o mais, vamos dizer, o que puxava, ele dizia, ô senhor, como é que o senhor pode provar a existência de Deus? Aí o povo dizia, prova, prova, prova. E eu falei, meu Deus do céu. Por uma dessas coisas, dessas coincidências, eu tinha estudado justamente com Drauzio Varela, que eu não lembro se eu fui com Drauzio ou com outro professor de genética. O fato é que eu tinha falado sobre os filos. Não, era um outro professor. Tinha falado sobre os filos da história, da zoologia, que o homem tinha vindo da evolução de animais invertebrados e depois do vertebrata surgiu o ser humano. Aí eu falei, poxa vida, coitado do irmãozinho, no meio desses lobos devoradores aqui, força de expressão, eu falei, ele está certo, mas os intelectuais estão zombando dele. E o povo dizia, prova, prova. O irmão já estava arrasado. Então, nesse momento, o senhor desconfiou que o irmão ia conseguir provar a pessoa? Não, aí eu falei, eu já estava indo embora. Eu falei, não, deixa que ele se vire. Eu estava com fome, né? Eu falei, vou pegar meu ônibus. Foi quando Deus me disse, quer dizer que o irmãozinho sofrendo ali, eu te ponho, você ali, você está fugindo, rapaz? Eu não sei se foi Deus ou se foi da minha própria consciência. O fato é que eu falei, não, eu não posso fugir. Voltei no meio daquela multidão e disse assim, esse moço está certo. Meu Deus do céu. Aí aquela multidão se virou para mim. Aí, prova, prova, mas agora não falava com o irmão, falava comigo. E eu falei, meu Deus do céu. Aí esse senhor que era bem vestido, bem trajado, um pigodinho fininho, naquela época era moda, ele dizia, pelo terno dele, era bem roxa vida, era, o homem era, devia ser um advogado famoso ali, ele dizia, eu nunca vi japonês burro. Esse é o primeiro. E ainda estou vendo que está com uma, uma pasta de estudante do universitário. É universitário ainda. Meu Deus do céu. Eu estava de camiseta, calçadinho já, naquela época já usava calçadinho. Já usava calçadinho. Aí eu falei, vou provar. Aí eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou sair dessa, né? Aí eu disse, olha, a maior prova da existência de Deus é o senhor mesmo. Se você me responder, mas eu estava ganhando tempo, porque eu não sabia nem a resposta. Pia do tempo para raciocinar. Não, eu falei, se você me responder, eu falei para o senhor bem, bem, se o senhor me responder que as minhas perguntas, mas na verdade eu estava ganhando tempo, se o senhor me responder as minhas perguntas, eu vou te provar a existência de Deus. A prova, o povo estava todo em volta. Era prova, prova, prova. Aí esse senhor disse, você, um japonês, estudante universitário, será que você não... Você já cumprimentou Deus? Você já cheirou Deus? Já cumprimentou Ele? Já falou com Ele? Aí eu falei, a maior prova da existência de Deus é o senhor mesmo. O que é que foi que fez o senhor? Aí ele, ironicamente, disse, meus pais. Aí o povo já estava puxando, como diz aí o cordão dos puxa-sacos. Aí eu, prova, prova. Aí eu falei, vou provar. Me respondem, mas eu estava ganhando tempo. Quem foi que criou seus pais? Meus avós. Quem foi que criou seus avós? Meus tataravós. E aí ele foi. Eu falei, eu estava ganhando tempo, mas aí Deus já estava me dando a lucidez necessária para provar. Eu falei, quem foi que fez os teus pais? Os teus avós? Quem foi? O senhor quer chegar no primeiro homem? O homem veio do homo sapiens, do ser meio macaco, meio homem. Aí eu falei... O povão ficou em silêncio, só vendo a discussão dos dois? Só, só, só. Eu canalizei o discurso, o diálogo. Aí eu falei, agora, a gente tem que também usar a técnica da multidão. Eu falei, está vendo? Esse senhor disse que ele veio do macaco. Vocês vieram do macaco? Aí o povo... Nenhum deles, né? Não, do macaco nós não viemos. Aí o povo virou contra o rapaz. Prova, prova, prova. Eu falei, opa, o negócio está bom. Então agora a proposta do povo não era mais para o senhor provar que Deus existe. Era para o rapaz provar. Aí eu disse, mas vamos dizer que o senhor esteja certo. Eu falei para ele, que o homem tenha vindo do homo sapiens, do homo sapiens, do outros seres invertebrados. E eu pergunto, de onde vieram os invertebrados? Foi aí que ele veio dos invertebrados. Você não é estudante de medicina? Sei lá, estava na pasta, né? Aí eu disse, sim. Eu quero que o senhor me diga agora. Se o senhor me responder a minha pergunta, o povo que está aqui vai saber. quem foi que fez esses invertebrados? Quer dizer que o homem já foi lesma, já foi minhoca, já foi aranha, já foi barata. Mas vamos acreditar que o senhor esteja certo e eu esteja errado. De onde vieram esses animais invertebrados? Qual foi o ser mais simples aí? A esponja. Do esponjário veio o protozoário, que é o ser unicelular mais simples. A ameba. Tá. Eu tinha estudado isso, né? Vocês vejam que Deus me colocou ali. Eu disse, vamos dizer que o homem tenha vindo da ameba. O senhor não acredita nisso? Aí o povo estava tudo já do meu lado, né? Tem que ter fé, né, pastor, pra acreditar tudo nisso, né? Não, mas é a teoria deles, é a teoria deles, meu Deus do céu. Mas até pra acreditar na teoria deles tem que ter fé, uai. Aí eu falei, mas vamos dizer que o senhor esteja certo. Que o homem tenha vindo da lesma, do protozoário, do ser unicelular. Eu pergunto, onde é que veio esse ser unicelular? Meu Deus do céu. Ele ficou sem... Aí o povo dizia, prova, prova. Eu falei, pra vocês verem, meus amigos, que o criacionista, o evolucionista não crê na criação, mas estão vendo aí que tudo isso veio de quê? Ah, do Big Bang, de uma explosão que houve de planetas. Eu falei, de onde veio esses planetas? De onde veio esses elementos químicos? De onde veio a construção dessa... Vocês têm que entender, né? O pastor tinha quanto tempo de crente quando o senhor entrou na sala? Eu não era novo o crente, mas eu já era meio espeloteado. Já, mas... E o senhor provou o povo pra ele? Eu mostrei pra ele que a teoria dele estava errada. Eu digo-lhe pra ele, de onde veio esses invertebrados? De onde veio os elementos químicos? De onde veio o Big Bang? De onde veio os planetas? Ele ficou sem... Eu falei, eu creio que foi Deus quem me criou. Foi... Sabe, mas eu quero aqui conversar com os estudantes que estão agora me ouvindo, porque os estudantes ficam... O professor do meu universitário está certo, meu pai é um ignorante, minha mãe... Ora, meu querido, pode ser que em genética ou em ciências, teu professor estude ciência. Se você perguntar pro teu professor de matemática, regra de português, de sintaxe, ele não vai dizer. Porque cada professor é especializado num assunto. E o que nós estamos vendo hoje é os alunos, os estudantes que ficam achando que os pais são ignorantes. Eles podem ser ignorantes na matemática, podem ser ignorantes nas regras de sintaxe em português. Mas em Bíblia, em Deus, meu querido amigo, teu pai conhece muito e tem intimidade com Deus. Eu quero aqui... Foi essa experiência que eu tive com Deus, que eu tive com esse senhor, que me fez... Falei, eu preciso me dedicar à palavra de Deus.